Às vezes a gente vai... Pô, tu já botou todos os caras da esquerda agora, tu vai jogar o quei-góis pra ver todo o respeito. O meu amigo Glauber... Sem nada contra ninguém, mano. O Glauber, deixa eu te contar um lance. Eu tinha uma mágoa do Alain, porque eu olhava pro gabinete do Alain e enxergava um montão de policiais que foram escolhidos da Polícia Militar, que estavam lá no... Sabe, esses X9 de polícia. E eu falo aqui a gestão do Alain e a do Marcos Vinícius na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Pô, prisão de miliciano, redução de homicídio, né? Pô, como é que a gente vai reclamar de um cara que conseguiu reduzir o homicídio e prender miliciano, sabe? Então, eu sei rever minhas posições, sabe? Um montão de policial delegado fodão aí, em algum momento da carreira, os caras eram pressionados a produzir resultados. E quem conhece a informação é quem tá perto do bandido. Aí esses delegados de especializadas traziam pras suas especializadas policiais militares esquisitos, sabe? Envolvidos com coisa errada e tal. E você falava assim, ô, colega, tu não sabe que esse policial é Esquipimentel? Eu preciso fazer a roda girar. Eu preciso prender bandido, porra, né? E se eu botar uma porrada de anjo aqui, não chega informação nenhuma. Então, os caras assumiam o risco de terem policiais esquisitos nas suas equipes pra produzir. E realizavam grandes prisões, tá? E esses caras eram aplaudidos pela imprensa, eram elogiados pelo secretário de segurança pública. Em algum momento, eles passaram a ser, ô, vocês são bandidos porque vocês se aliaram a policiais bandidos, né? E, cara, você viu o delegado, o Carlos Oliveira? Porra, foi o titular da DRAI? O delegado foda pra cá, prendeu um bandido pra cá. O Rio de Janeiro deve muito, prendeu muito bandido, cara. Prendeu muita arma, cara. E foi preso, cara. E não tinha prova nenhuma contra ele, cara. Era um áudio de um policial dizendo, ó, essa arma aqui é pro 01, né? Isso deixou o nosso... Meu amigo, tá, cara? Preso. Aí voltou pra Polícia Civil. Graças a Deus, a Polícia Civil recebeu ele de volta muito bem. Foi em algum podcast aí, sabe? Você emocionou nos podcasts falando, sabe? Contou a história. É uma história que eu conhecia. Porque eu tava na Rede Globo. E eu era comentarista e eu falava assim, gente, olha, esse delegado tá preso. Foi preso pela Federal, viu? Mas, ó, esse delegado aí não teve enriquecimento na carreira. Não mora em apartamento incompatível com o salário, sabe? Esse delegado aí até anteontem era subchefe de Polícia Civil, titular da DRAI, prendeu uma série de bandidos famosos, pegou bandido no Paraguai lá, trazendo fuzil pro Brasil. Então, assim, do nada a gente começar a falar que esse cara é um bandidão, tem alguma coisa esquisita nessa história, sabe? Um cara que eu tenho vontade de entrevistar aqui é o Edson. Tu citou ele mais cedo aí. Quem? O Major Edson. Cara... Esse eu tenho muita vontade aqui porque é um capítulo, uma cena importante no Rio de Janeiro. Os relatos que eu escuto dele, dos policiais... Só positivos. Só positivo. E ele é protagonista do momento ali importante, dentro de um contexto importante do Rio de Janeiro, que é a Rocinha. Aquele caso do Amarildo, que até hoje eu não entendi muito bem aquilo ali. Sim. Então, ele... Eu tenho bastante vontade. Eu não sei se a gente consegue isso... Cara, eu não tenho contato dele. Tem amigos que têm contato. Eu acho também que ele está se precavendo. Eu acho que... Tu já falou que ele ficou um pouco puto contigo, né? Pra cacete. Eu acho que ele esperava que eu defendesse ele lá na Rede Globo. E eu... 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 Eu conto a versão oficial. Eu estou lá pra contar, olha. Segunda DH, investigação... Eu conto... Eu não estou lá pra falar, olha... Na minha opinião, a DH está mentindo. Os promotores e a DH inventaram essa história toda, né? E ele foi preso pela DH na gestão do Rivaldo, que depois foi chefe de polícia. É... Porra... O Rivaldo conseguiu o depoimento das policiais femininas, né? Contando a história, né? E agora... Ele nunca confessou, tá? E eu já escutei a versão de que, efetivamente, ele não participou. E qual é a prova que se tem contra o Amarildo? Cara, o Amarildo... Não, o Amarildo... Eu... Eu fui lá, né, cara? Fui lá... Até passei um baita de um constrangimento, viu, cara? Fui eu e minha colega da Globo lá... Entrevistar a família do Amarildo. Lá na Rua 2, eu acho. E, cara, cheguei lá. A UPP funcionando plenamente. O Edson comandando a UPP. Comuniquei ao Edson. Edson, vou lá na casa da Marildo com a Rede Globo. Edson, pode ir tranquilo e tal. Quando eu saio da casa da Marildo, Glauber, eu e a equipe da Globo, tem lá um vagabundo com fuzil Huger, sabe? Eu não vi o Huger no Rio de Janeiro há anos. Porque o Huger é um fuzil 556, um bom fuzil, mas é um fuzil velho. Automático, tá? Sem automático. Aí, o bandido veio falar comigo. Me chamou a atenção que ele estava com um casaco da Adidas de couro. E, naquela época, quem usava Adidas no Rio era ADA. O CV não usava Adidas, né? E, bom, e se a favela estava desrachada entre ADA e CV, eu estava no lado do ADA, tá? E o bandido veio falar comigo. Falou, você é o capitão Pimenta? Falei, porra, não sou Pimentel, meu irmão. Pimenta, não. Mas a perna já tremendo pra caralho, né? Ele falou assim, pô, cara, deixa eu te contar um lance aqui. Não foi a gente que matou o Marildo, não. É, porra. O Marildo, porra, fazia coisa pra gente aqui, fazia obra e tal, né? Nosso amigo. Não tem razão, porque a primeira versão é que o Marildo teria sido assassinado por traficantes, né? E ele foi embora. Depois eu acho que eu liguei até pra equipe do Beltrame pra avisar, né? Pro secretário. A Rua 2 tem bandido de fuzil. O PP funcionando. A gente ainda tinha muita credibilidade na UPP na época, né? O PP tinha acabado com o tráfico e tal. Mas a Rua 2 era meio intransponível. E aí depois eu fui num bar que a polícia civil também depois foi. O dono do bar falou que o Marildo tava aqui, a polícia militar levou o Marildo. Esse dono do bar foi ouvido o depoimento. Aí o Edson falou pra mim, Pimentel, a gente ouviu o Marildo aqui no container, né? Depois liberamos o Marildo. Ele desceu pelaquela escada ali. Porra, o PP tava cheio de câmera na época, mas todas as câmeras que poderiam indicar o Marildo descendo estavam quebradas, cara, né? Aí o Edson não conseguiu provar essa ideia dele. E aí ele depois, a polícia civil conseguiu um depoimento de uma policial feminina nossa, ou de duas policiais femininas, não sei bem. Consolidou aí a tese de que o Marildo tinha sido espancado na base da UPP. É o que tá nos autos, tá? E o Edson foi preso. Não confessou. E segundo alguns policiais, o Edson nem tava no container onde o Marildo foi espancado, sabe? Nem tava, mas teria sido preso porque seria o comandante da operação e não fez nada, alguma coisa assim. E nessa época eu não defendi o Edson, cara. Eu contava a versão oficial da polícia civil, do DH, do Ministério Público. E o Rivaldo falou pra mim, Metel, tem uma interceptação do Edson, ele puto contigo. Pô, Metel, tô falando merda lá na Rede Globo. Cara, mas eu vou te falar, cara. Eu conheço o Edson desde que ele é sargento do Exército Brasileiro. eu realizava tiro de um batalhão de guarda. O Edson era sargento do Exército, ele veio falar comigo. Pô, Pimentel, tô doido pra fazer prova pra polícia, não sei o que. Eu falei, pô, meu irmão, faz mesmo, estuda e tal. O Edson passou pra polícia, não sabia nadar, aprendeu a nadar, fez o curso de operações especiais, foi o primeiro colocado. Foi o primeiro colocado na academia. O cara é inteligente acima da média, mas inteligente demais, sabendo da capacidade dele. Ele era uma pessoa de difícil relação, tá? No BOP, uma vez, ele brigou com o preparador físico da unidade, né? A unidade tinha um preparador físico. Ele foi ao comandante do BOP e fez aquela coisa que você não pode fazer, né? Ou ele ou eu, né? Aí o comandante falou, meu irmão, os dois. Não quero nenhum dos dois. Aí ele foi afastado do BOP, mas afastado, mas conceituado como excelente oficial. E aí ele veio falar comigo, e eu tinha um amigo meu que era coordenador da Lei Seca. Aí eu liguei pra esse amigo, falei, camarada, porra, recebe o Edson da Lei Seca aí e tal. O cara recebeu o Edson da Lei Seca. Aí passou um mês, o Edson era o melhor cara da Lei Seca. Era a Lei Seca que mais aprendia. Tudo o Edson assim, ele bota pra funcionar, é veloz e tal. Depois o Edson foi pra barreira fiscal, botou a barreira fiscal pra arrebentar também, prendia cocaína, maconha, arma e tal. Aí depois o Edson foi pra Rocinha, pra UPP, botou a UPP da Rocinha pra funcionar plenamente. onde ele botava a mão, aquilo começava a funcionar. E essa é a impressão que eu tenho dele. Talvez um dos melhores oficiais da PM da minha geração. E tu citou aí sobre a história da Adidas e da Nike, Comando Vermelho? Cara, o Comando Vermelho gosta da Nike pra do C, né? Do C invertido, né? Da Nike, né? Então, aí tinha duas facções ali, tinha o Comando Vermelho. E é por esse motivo, então, que tem esse negócio das roupas? Como eu vi o cara de Adidas ali... Tem três traços? Eu comecei... Não, eu acho que é a brincadeira do Adidas com ADA, né? Ah, Adidas, né? Assim, não sei, mas naquela época, depois que eu falei com o policial, eu falei, cara, o cara tava de Adidas. Aí o policial falou, cara, então você tava na parte da favela da ADA. E tinha ele com o Huger, o cara tava... Nunca tinha visto aquela roupa do Meivera, uma jaqueta de cor da Adidas. Preta, bonitona, porque vagabundo que tá no mando gosta de usar roupa bonita, né, meu irmão? Sim. O cara adora essa porra. Mesmo pra plantar, o cara gosta de estar bonito, né? Mas ele vai estar de chinelo. Ele vai estar de chinelo. O cara vai estar trajado... Chinelo. Com roupa cara, cordãozão... Havaiana. E Havaiana. Havaiana ou Quênia? Pernão. Qual outro que você falou? Quênia. Qual que é melhor? Fala pra gente aí. Eu uso Havaiana. É, mas podia fazer aqui uma... Já defendendo a Havaiana, botar uma Havaiana na mesa aqui pra gente, né... Havaiana dá uma... Havaiana pode pagar bem. Dá uma moral pro Globo. Havaiana pode pagar bem. Mas aí, então tinha duas facções ali. É, parece que tava uma guerra de facção e eles estavam dividindo a Rocinha no meio naquela época, né? Assim, o cara da ADA falou que não foi ele. O Edson também falou que não foi ele. Pode ser o CV? Pode ser o CV. E o trabalho do Edson tava incomodando? Tava. Eu ouvi de policiais que trabalhavam lá nessa época que eles acreditam que a questão do Amarildo foi alguma forma de derrubar o comando do Major Edson mesmo. Porque o Major Edson botava a ordem na Rocinha. Eu já ouvi isso também. E a gente sabe também, tem muitos relatos, que uma das formas do tráfico de estabilizar a ação policial é o efeito colateral. Promover uma morte dessa? Certamente. Certamente. Certamente iria ajudar. O primeiro delegado que investiga, inclusive, foram dois delegados investigando. Aliás, foram três delegados investigando, viu? O primeiro delegado que investigou comprou essa versão totalmente do Edson aí, viu? Aí acompanhou esse entendimento que os bandidos mataram o Amarildo. Aí depois mudou de delegado. Depois mudou de delegado de novo. A terceira investigação que chegou a uma conclusão diferente. Agora, ninguém foi mais forte do que a Rede Globo, né? Batendo diariamente o Amarildo. Cadê o Amarildo? Lembra do momento que nós estávamos vivendo? Nós estávamos vivendo que os Black Blocs estavam nas ruas do Rio de Janeiro. Então era um clima. Era até esquisito porque no Rio de Janeiro morrem 15 pessoas por dia, né? Mas a preocupação da Globo era só o Amarildo, né? Ninguém mais morria no Rio de Janeiro. Só o Amarildo, né? E certamente isso foi... Isso resultou, inclusive, no fim das UPPs, viu? Todo o processo de fragilização das UPPs foi pós Amarildo. As UPPs começaram a ser atacadas Rio de Janeiro afora. Uma UPP da Maré foi atacada. Lembra disso? Uma noite atacaram a UPP. A Maré não. O cara em frente é o Jacarezinho. Aquela favela em frente do Jacarezinho. É, Manguinhos? Manguinhos. A UPP de Manguinhos foi atacada. E ali começou... A partir daí, cara, todo dia tinha colega nosso e UPP morrendo. Esses ataques que a Globo faz eles realmente atrapalharam muito. que o Wilson Witzel tentou reforçar o projeto. E assim, ele deu liberdade de ação e tal. Quando ocorre a Ágata e um outro camarada que era um garçom na barreira do Vasco, parou de novo. Ele não aguentou a pressão. Ele tinha dado carta branca para o Witzel. O Witzel, uma das coisas boas que ele fez foi dar um respaldo ao policial. Quando os colegas do choque mataram 11 na Rocinha lá, que foram falar fizeram uma chacina. O Witzel bateu no peito e falou, meu policial foi atacado, revidou a justa agressão e o vagabundo morreu. Acabou. Não tem essa de afastar, de tirar da rua e tal, nada disso. Ele manteve isso. Bacana. Só que, infelizmente, o efeito colateral ele não aguentou. Veio o camarada lá da barreira do Vasco, faleceu. Na sequência, a menina Ágata, ele falou, para, segura, não dá mais. Mas eu não estou te falando isso, cara. Quando o Lula era presidente e a polícia matou 17 e o Lula falou aqui que bandido não se combate com pétalas de rosa, a Globo não falou nada. Quando a Benedita... Ele falou também agora, durante a campanha, ele falou isso, que ele andava com 22 à noite quando ele namorava para se proteger, ninguém falou nada. Quando a Benedita matou mais do que todos os governos até então, ninguém falou nada. Sabe? Eles descobrem que a polícia mata quando assume um governador de direita, quando assume um Vítcio, quando assume um Cláudio Castro, aí os caras descobrem que a polícia virou matadora. É realmente, é covarde, as abordagens são covardes. É uma indignação seletiva. Olha aí a ideia cultural mais uma vez. Através do jornalismo ali também, diariamente, não só produções e tal.